Eu nasci em Feira de Santana, em 1985 meu pai sofreu um acidente, e aí eu fiz um pedido a Deus Nossa Senhora que se meu pai andasse daria a volta do mundo e descreve. E aí em 1997 meu pai recebeu graça, de 12 e 13 anos, eu já andei todos os países da América Latina, dou visita para a faculdade, falando um pouco sobre a violência, discriminação, permitindo uma lição de paz. E vou viajar até 2017, onde eu vou para a Europa, e depois da Europa em 2018 eu volto para casa e encerro minha missão.